Mortal Kombat é uma das séries de combate mais antigas e continua a ser atualizada com novos episódios pela equipa de NetherRealms, The Ed Boon. Os jogos da série sempre se destacaram dos seus feivais, Street Fighter e Tekken pela aposta na violência extrema dos seus golpes e finalizações, aliado ao fotorrealismo das personagens. Ao longo da sua história, com mais de 30 anos, os jogos tiveram altos e baixos em termos de qualidade, mas as suas personagens carismáticas mantiveram o nome sempre na boca dos fãs. Sub-Zero, Scorpion, Raiden, Johnny Cage, Sony Blade, Liu Kang ou Gore são alguns dos nomes do Rooster original que continuam bem presentes na série. O ano de 2011 foi chave para a série, que viu a suportora original, a Midway Games, a falir, mas a Warner Bros. Games apadroniu a equipa que se transformou na NetherRealms e adquiriu a popular licença de combate. Deu-se assim um importante reboot na série e aquele que seria o Mortal Kombat 9 ficou-se apenas por Mortal Kombat, resultando num jogo impressionante, estabelecendo novos padrões de qualidade que viriam a ter grande impacto para o género. Mortal Kombat ganhou uma narrativa muito interessante, que justificava a razão pela qual as personagens combatiam entre si. E a partir desse título, o estúdio foi alternando entre Mortal Kombat e Injustice, com regras semelhantes, mas aberto ao universo de heróis e vilões da DC. A última década colocou Mortal Kombat numa excelente forma, introduzindo novidades frescas de jogabilidade, novos modos de jogo e um grande ênfase no colecionismo, que incentiva a desbloquear índices cosméticos, finalizações e outros elementos. Em forma de comemoração nos 30 anos da série, a NetherRealms optou a fazer um reset à série. Desta vez, um hard reset, recontando a história de origem das personagens que tão bem conhecemos, justificando alguns dos sinais de assinatura, ao mesmo tempo que restabelece as ligações das dezenas de nomes do alinhamento de lutadores. Há uma nova narrativa, que liga aos anteriores capítulos da série e justifica os novos eventos e essa necessidade de reboot para o seu futuro. E para não dar spoiler da narrativa, que dura cerca de meia dúzia de horas, basta dizer que Liu Kang, como guardião do tempo, teve de redefinir as linhas temporais para manter a paz entre os vários reinos, e para isso reescreveu as origens das personagens e a relação entre si. Mesmo que não seja a melhor história da série, sobretudo a sua reta final, serve para estabelecer os alicerces para o futuro de Mortal Kombat, mas mantendo alguns dos elementos canónicos que os fãs tão bem conhecem. Há lugar para surpresas, mas sem haver choques nas origens das personagens, com o estúdio usar o trunfo dos multiversos, que estamos habituados a ver na Marvel e DC. A narrativa é curta, como eu disse, mas é um excelente cartão de visita para um novo episódio, servindo como tutorial avançado. Destaca-se pelas excelentes sequências animadas, que o estúdio tem vindo a refinar na última década, e parece que estamos a ver um filme em que participamos ativamente, pois as transições para o gameplay são exemplares. Penso que seja uma das melhores animações narrativas que tenho visto este ano. Toda a sequência narrativa finaliza na câmera posicionada no combate, numa transição suave e orgânica. Uma das novidades do Mortal Kombat 1, relativo ao gameplay, são os Cameo Fighters, a possibilidade de escolher um sidekick ou um apoio que podemos invocar durante a partida. Não se trata de um formato tag-team, mas sim a sua chamada ao ring para executar um ataque, ou mesmo um combo em combinação com a personagem principal. Existe um cooldown, mas é generoso, podendo ser chamado várias vezes durante a ronda. O interessante é que a sua entrada no ring é bastante física, podendo levar porrada e falhar o seu ataque. Os Cameo Fighters podem ser sinergias muito interessantes com as personagens, e certamente que os jogadores hardcore vão desenhar estratégias com as melhores combinações. Os outros modos de jogo a solo são as towers, que dispensam apresentações, e o novo Invasion, que substitui o creep. As torres incentivam os jogadores a lutarem com diferentes oponentes a cada andar, recompensando no final com o desbloqueio de pequenas sequências finais da história, nas personagens disponíveis. Já o Invasion é o formato que o estúdio espera que os jogadores passem mais tempo. Esta experiência é semelhante a um jogo de tabuleiro, e consiste na exploração de diferentes cenários narrativos, disponíveis em formato de temporada. Este formato tem elementos de RPG, e uma moeda própria utilizada para adquirir centenas desbloqueáveis, com ítems cosméticos para os personagens, ou mesmo lutadores Cameo e outros. O modo procura ser um remix dos elementos da campanha narrativa, mas também um best-off de minijogos que o estúdio criou nos títulos anteriores. Há combates contra personagens híbridos, de outras dimensões, pequenas sessões de treino, lojas de vendedores e outros elementos. As personagens ganham experiência com o progresso, e podem melhorar os seus atributos, assim como a possibilidade de equipar talismãs para habilidades adicionais. Este novo modo Invasion será melhor compreendido se acabarem a história principal, mas basicamente foca-se nas invasões de personagens de outras dimensões, o que origina diferentes desafios e combates neste modo. Há diferentes variáveis e alterações às regras, tal como já vimos nos jogos anteriores, semelhante aos mutadores, que alteram comportamentos das personagens, por exemplo. O primeiro cenário, que serve de tutorial para este modo, tem lugar na mansão assombrada de Johnny Cage, mas existem outros cenários que vão sendo desbloqueados, com diferentes objetivos e narrativas. Podem alternar o protagonista e o cameo sempre que desejarem neste modo. A NetherRealm disse que novos ranhos e desafios serão introduzidos a cada seis semanas, e esta primeira chama-se Season of the Spectre. Além dos conteúdos, o jogo tem quests diárias e semanais, desde a milhar vitórias nos combates, participar em determinado modo, doar moedas à Shrine, etc. De notar ainda que cada personagem tem uma barra de progresso de Mastery com 35 níveis, desbloqueando a cada nível novos itens cosméticos, brutalities e outros elementos. É como se fosse um Season Pass individual, semelhante ao Marvel's Avengers, mas sem necessidade de pagar por cada um. Para subir essa experiência, apenas tem de jogar com o personagem. Apesar da maioria dos itens e conteúdos serem desbloqueados e adquiridos com a moeda do modo Invasion, o estúdio também pretende vender alguns exclusivos com moeda real. Já se sabe dos planos habituais de futuramente serem inseridos packs de personagens, sabendo-se que Homelander da série The Boys, Peacemaker da DC ou Omni-Man de Invincible estão presentes, mas os remores apontam ainda para Conan e Ghostface de The Scream. Há também nomes na série que ficaram inicialmente para trás, como Cassie Cage, Noob Sabat e Syrax. Para já, é pena que a NetherRealm se tenha decidido colocar uma paywall para aceder a personagens como Shamsung, que estão disponíveis no modo narrativo, mas que terão de ser comprados para jogarem com os mesmos nos outros modos. O jogo tem uma comunidade competitiva online muito forte e espera-se que Mortal Kombat não mantenha-se à aposta. Ainda assim, nesta fase inicial, parece-me que o matchmaking estava ainda por afinar pela falta de equilíbrio de experiência entre os jogadores encontrados. No meu primeiro combate, apesar das estatísticas estarem a zero como eu, certamente que o jogador tem muito mais experiência que o jogo não deteta resultando em encontros desequilibrados. Além disso, ainda não existe crossplay ativo para já, diminuindo os encontros entre os jogadores nas diferentes plataformas. Além do modo casual, podem optar por jogar em modo rang ou o conhecido King of the Hill. Um aspecto a realçar são as arenas de combate. Estes baseiam-se nos cenários narrativos, oferecem profundidade e diversos elementos animados. Como disse, a transição das cutscenes para as arenas é impressionante. No entanto, fiquei desiludido pela decisão da remoção dos elementos interativos que serviam de armas de ataque nos jogos anteriores. Desta vez, os cenários perdem o protagonismo e voltam a ser estáticos. Talvez a decisão tenha sido feita para descomplicar um pouco os combates, uma vez que este é um dos jogos mais acessíveis da série. É fácil de executar combos básicos, mas com profundidade para se aprender combos prolongados, com a combinação do K-1000, fazer bloqueamentos com timing e contra-ataques eficazes. De um modo geral, Mortal Kombat 1 é um muito bom capítulo da série. Tem muito conteúdo para explorar nos diferentes modos, a jogabilidade é excelente e estamos perante um jogo lindíssimo e fluido. O jogo incendia-se a explorar o Invasion para amelhar conteúdo e a testar os skills online, assim como explorar o modo narrativo para compreender as novas origens das personagens. currency, é comoimizi multiply mais como us temos tens ire tens 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 Amém.